Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em várias cidades aqui do estado. Goiânia, Anápolis e Perinópolis. Esses objetos foram coligidos documentos, computadores, celulares, mídias em geral. A Operação Mambaí, deflagrada pela Polícia Civil, é coordenada pelo Grupo de Combate à Corrupção. Cerca de 100 policiais participaram das investigações que apontaram indícios de um esquema criminoso, de desvio de dinheiro público envolvendo servidores da antiga Agetop, hoje Goinfra. O grupo teria desviado mais de 2 milhões de reais entre os anos de 2014 e 2018. O alvo das investigações é a obra do aeródromo de Mambaí, em Goiás. As investigações apontaram até agora o envolvimento de 7 pessoas nesse esquema criminoso. Segundo a polícia, dentro da antiga Agetop, esse envolvimento ia de funcionários do baixo escalão até mesmo do alto escalão, como o caso de ex-diretores e até mesmo ex-presidentes. Em breve, nós vamos alcançar os andares superiores, os patamares superiores, as lideranças dessa organização criminosa que por muitos anos assaltou os cofres públicos, os cofres do governo do estado de Goiás. Segundo o delegado que cuida do caso, a obra foi iniciada, em parte, no estado da Bahia, local diferente do previsto no contrato administrativo. Fotos tiradas pela polícia mostram a área onde o aeródromo foi construído e a baixa qualidade do material usado. A polícia também investiga duas empresas que podem ter participação no esquema. A empresa que ganhou a licitação, mas não fez a obra. E a que executou a obra sem participar da licitação. Neste momento, a polícia civil entendeu que não havia necessidade para se pedir, para se representar por prisão. Mas no futuro, nós não descartamos essa possibilidade, se houver elementos para tanto. O secretário de Segurança Pública de Goiás disse que a Operação Mambaí é apenas uma extensão de outras operações e que o esquema criminoso era gerenciado por gestores do governo passado. Segundo o secretário, alguns nomes já apontados em outras investigações voltaram a aparecer. Já tivemos outras etapas, Detran, Ipasgo, a Dote está fazendo também um bom trabalho, a Dercarp. E a gente vai juntando essas peças, vai vendo que é um grupo só. Entre os alvos de busca e apreensão está a casa do ex-diretor de obras da antiga Getop, José Marcos de Freitas Mousse.